Olá queridos, graças e paz, hoje nós vamos estar orando em favor de nossos pais pra Deus guardar a vida de nossos pais Deus vai estar guardando a vida nossa e a de nossos pais e pode ter certeza que a vida do seu pai vai estar debaixo das mãos de Deus eu não sei o que o seu pai precisa, eu não sei o que o seu pai está necessitando mas pode ter certeza que depois dessa oração, Deus vai estender a forte e grande mão dele sobre a vida do seu pai, talvez o seu pai precisa de uma cura talvez o seu pai precisa de uma porta aberta talvez o seu pai está passando por um momento difícil e nós vamos estar clamando a Deus e aquilo que o seu pai está precisando, pode ter certeza que Deus vai realizar aquilo que ele precisa Deus vai fazer em favor dele aquilo que ele mais necessita e nós devemos amar o nosso pai, nós devemos respeitar o nosso pai o mais defeito que nossos pais tenham, nós devemos amar ele nós devemos cuidar dele, nós devemos abraçar ele, sabe por causa de que? quando a gente era ainda criança, quando a gente era ainda indefeso ele abriu os braços, cuidou de nós talvez seu pai seja um pai ausente talvez você tenha até uma mágoa no seu coração mas retire essa mágoa, ama, ama e ama porque Deus vai se agradar do seu propósito talvez você está falando, é fácil para você dizer isso mas eu quero dizer para você, para você amar seu pai honrar teu pai, que Deus vai te abençoar poderosamente já quero pedir para você em anos, nós estávamos orando para você se inscrever aqui no canal se inscreva aqui no canal e ativa esse sininho tem oração diariamente e já deixa o nome do seu pai aqui nos comentários deixa o nome do seu pai, se quiser também pode deixar o nome da família inteira pode deixar aqui e deixa aquele like vamos estar orando amantíssimo Deus, eterno pai meu Deus, ó pai, essa oração, ó pai é em favor dos pais, Senhor pai, eu quero colocar, meu pai, todos os pais, ó Deus desse mundo, ó pai, desse planeta, ó pai então és meu, Senhor pai, esses homens que têm batalhado, ó Deus esses homens, ó pai amado que têm lutado, ó pai amado todos os dias, ó pai para sustentar os teus filhos para sustentar a tua casa, Senhor por algum motivo, ó pai amado tem alguns filhos, ó pai amado que estão angustiados, Senhor, ó pai com seus pais, talvez tristes, Senhor mas Deus, que o Senhor possa, ó pai amado arrepender, meu pai a tirar essa mágoa, Senhor que o Senhor possa tirar essa angústia, ó pai Senhor, abençoe, meu pai, esse pai, Senhor abençoe esse homem aonde que ele estiver, Senhor Pai, talvez esse homem está precisando de uma cura, Senhor e nós te cramamos, ó pai amado em favor da cura desse homem, Senhor talvez esse pai, Senhor está precisando de uma porta aberta, Senhor pai, e nós te pedimos, ó pai que o Senhor possa abrir a porta para esse homem que o Senhor possa escancar a porta para esse pai, Senhor pai, Senhor, esse homem tem batalhado esse homem sempre tem guerreado, ó pai sempre tem lutado, ó pai amado para cuidar da sua família para cuidar da sua casa, Senhor Senhor, abençoe, meu pai a vida dele, Senhor prospere, Senhor abençoe a vida sentimental, ó pai a vida espiritual a vida financeira, ó pai amado Senhor, quantos pais que nesse momento, Senhor estão, ó pai, endividados, Senhor já não sabe o que vai fazer mais, Senhor já não sabe qual atitude vai tomar mais, Senhor pai, dê uma solução, Senhor envia uma provisão do céu envia uma resposta envia uma vitória envia uma bênção, ó pai amado na vida desse homem, Senhor meu Deus, ó pai, talvez o filho desse homem, ó pai amado está aqui, meu pai amado pedindo em favor do seu pai talvez seja filha ou talvez, Senhor seja o próprio pai mesmo seja esse homem, meu pai já um pai meu Deus abençoe a vida dele, ó pai Senhor concretiza, realiza, ó pai amado todos os sonhos dele, Senhor realiza, meu pai amado aquilo que ele tem pedido, ó pai amado para o Senhor, meu Deus pai, o Senhor é um Deus provedor o Senhor, meu pai, é um Deus de vitória o Senhor, meu Deus é um Deus que tudo pode o Senhor, meu pai é um Deus fiel e verdadeiro Senhor, nós cremos no Senhor, meu pai nós cremos em Ti, meu pai porque só o Senhor, meu pai é um Deus que pode garantir a vitória só o Senhor, meu pai é um Deus que pode fazer milagres, Senhor pai, abençoe a casa desse homem, Senhor abençoe o local de trabalho desse homem, meu pai desse pai, Senhor abençoe, meu pai, amado a vida desse homem, Senhor que a vida desse homem nunca mais venha a ser a mesma, meu pai e que o Senhor venha a desamarrar, meu pai tudo aquilo que estava amarrado na vida desse homem, meu pai que o Senhor venha a desamarrar, meu pai tudo aquilo que estava amarrado na vida dele, Senhor desamarra, todas as amarras, Senhor desamarra tudo aquilo, ó pai que tem impedido ele, ó pai alcançar a bênção do Senhor desamarra tudo aquilo, ó pai que tem impedido a ele, meu pai de alcançar a promessa da Tua parte, Senhor Meu Deus, só o Senhor que pode operar Só o Senhor que pode fazer, meu Deus Só o Senhor que pode curar Só o Senhor que pode transformar Só o Senhor, meu Pai amado, que pode operar maravilha, Senhor Pai, nós cremos, ó Pai, em nossa vitória Nós cremos, ó Pai amado, na vitória de nossos pais, Senhor E sabemos, ó Pai, que nossos pais vão ser abençoados, ó Pai Pela Tuas mãos, ó Pai Senhor, nós sabemos, ó Pai amado, que nossos pais, ó Pai A partir de agora, tá guardado, ó Pai Pro Senhor, meu Deus E o Senhor, meu Pai, é o nosso pastor E nada nos faltará Assim vai ser na vida de nossos pais, ó Deus Que nada venha a faltar, Senhor Na vida de nossos pais, Senhor E que o Senhor, meu Pai, venha abençoar, meu Pai Todos os pais, ó Pai amado Todas as famílias, Senhor Eu Te cramo, meu Pai Que as Tuas minhas só possam alcançar A vida desses homens, guerreiro, valoroso Na Tua presença Seu Pai tá abençoado Seu Pai e a Sua família tá abençoado Se quiser saber mais Clica aqui nessa tela final aqui Tem outra oração toda especial Pra sua família Clica aqui E não se esqueça De compartilhar Compartilha essa oração Compartilha essa oração Envia essa oração pro seu Pai Ele vai ficar muito alegre e contente De receber essa oração Que Deus te abençoe E aí E aí E aí